MÚSICA 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 A TV é a casa do Fundo Palmaiano. Olá, muito boa noite para você que está ligado aqui na TV. Chegue junto com a gente, porque hoje é o dia de conhecermos a seleção do Campeonato Baiano 2023. A gente viu que o Jacuipense foi vice-campeão. O Bahia, o grande campeão, chegou a um número emblemático, 50 títulos estaduais conquistados. E agora a gente está cheio de ansiedade, porque são 25 indicados, 25 premiações. E a gente vai descobrir tudo hoje aqui. A Juliana Lisboa está ao meu lado, a gente está na sede da Federação Baiana de Futebol, aqui no auditório, belíssimo. E eu já estou curioso, viu, Ju? Para saber quem está nessa seleção do Baianão, muito boa noite. Boa noite, Rainan. É a pergunta de um milhão de dólares, não é mesmo? Olha, a gente vai falar dessa seleção, a gente vai falar de tudo o que aconteceu. Vai repercutir bastante, esmiuçar esse Baianão 2023, que foi um Baianão histórico. Foram 51 jogos, 44 televisionados, transmitidos pela TVE, mas não só pela TVE, porque os jogos chegaram em outras praças do Brasil, pelas nossas parceiras, e também foi transmitido. Afinal, e também o Bavi, da primeira fase, foram transmitidos pela TV Brasil. E mais do que isso, também foram transmitidos de graça pelas redes sociais. Então, você que é apaixonado pelo futebol da Bahia, você conseguiu acompanhar 44 jogos pela TVE e de graça. E é muito importante o que você traz aí, Juliana, porque o mundo inteiro pode acompanhar esses jogos. A gente recebeu mensagem de Paris, de Lisboa, Austrália, dos Estados Unidos, além de todo o Brasil e interior da Bahia. Muito legal a transmissão, inclusive a que a TVE fez. E, inclusive, a nossa transmissão dos melhores do Baianão está rolando agora também, além da TV aberta para mais de 11 milhões de baianos nas redes sociais. A cobertura no Instagram da TVE, no Instagram da FBF Oficial e também no nosso YouTube, youtube.com.br TVE Bahia. Está passando ao vivo. E o legal de ter tanta transmissão assim também, né? Porque o público pode ver quantos jogos quiseram e pode também opinar em quem seria o craque do campeonato e no gol mais bonito. E você vai ver isso lá para o final do programa, porque foi uma disputa acirrada, né? Foi uma disputa acirrada para saber quem iria ganhar esse prêmio. Não, fique na sua, Raina. Não vá chamando as coisas desse da hora. Mas, ó, vale a pena ficar até o final porque tem coisas que são, digamos assim, surpreendentes nessa premiação. Pois é. E nesse campeonato, gente, a gente teve muitos gols. Foram 51 jogos, 44 transmitidos, como falamos, né? E a equipe da TVE teve a Manuela Vena narrando, o Walter Lima também na narração, nossa Juliana Lisboa, vários repórteres, uma equipe gigantesca trabalhando. E o nosso Walter Lima, que não está aqui hoje porque está de férias, preparou o material. Tivemos também o Rodrigo Araújo nos comentários, brilhando nos comentários. E o nosso Walter Lima, que não está aqui hoje porque está de férias, ele preparou o material trazendo todo o balanço desse campeonato que você vai saber agora. Para a Arena das Goleadas, em repouso, nem faz ideia do quanto ela, há poucos dias, foi palco de um lindo capítulo da história do nosso futebol. Quase 50 mil torcedores testemunharam uma final de Baianão inesquecível. O fim de uma saga que reuniu 10 times e começou lá no mês de janeiro. E o que vimos foi uma sequência espetacular de batalhas entre essas 10 equipes, com muitas surpresas e reviravoltas. E nós, da TVE, tivemos a honra, pelo terceiro ano consecutivo, de mostrar esses confrontos épicos. Foram 44 jogos exibidos ao vivo e reexibidos no dia seguinte. Para dar conta disso tudo, um time com mais de 150 profissionais percorreu quase 30 mil quilômetros, de norte ao sul e sudoeste do estado, com nossas novas unidades de transmissão. Elas estrearam em 2023 equipamentos dos mais modernos do mundo para levar ao nosso estado em sinal digital e para os quatro cantos do planeta, mais de 6.100 minutos de conteúdo e emoções. Na última rodada da fase de classificação, a TVE deu mais um show de imagens. Uma transmissão simultânea de dois jogos, para o público não perder nenhum detalhe. E o público correspondeu. A TVE foi líder em alguns jogos, com um pico de 20 pontos de audiência e 42 de share domiciliar. Quase 10 milhões de visualizações no YouTube, mais de 2 milhões de views no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook. Por diversas vezes, a hashtag Baianão na TVE ficou entre os assuntos mais comentados na Bahia. E no Bavi, foi um dos mais badalados em todo o Brasil. E isso fez com que a transmissão digital fosse a maior da história do Baianão. Coube ao maior estádio da Bahia e um dos maiores da América Latina ser o palco do último dos 51 jogos desse Baianão. Espectadores em mais de 500 cidades espalhadas por 98 países se juntaram aos torcedores aqui e em todo o Brasil para testemunharem algo histórico. Pela primeira vez em quase 120 anos, afinal, do estadual mais antigo do Nordeste foi transmitida ao vivo pela Casa do Futebol Baiano em rede nacional para todo o país. Com um show de imagens, mostramos não apenas a torcida, os jogadores e os lanços. Mostramos algo muito maior. O 50º título estadual veio para coroar a nova fase do Bahia. Ao Jacuipense, fica a honra de chegar pela segunda vez consecutiva final, abrindo uma perspectiva muito otimista para 2024. Sensacional. Rapaz, eu não sei você, mas deu até um friozinho na barriga agora revendo esses lances aqui do Baianão. Porque quando a gente fala, o Walter Lima mesmo que narrou aquela partida simultânea, dois jogos ao mesmo tempo, misericórdia, não sei como é que o homem consegue. Mas vamos falar de gente que é importantíssima para esse campeonato acontecer, porque nem só de atletas que a gente consegue fazer o Baianão. Vocês, claro, atletas que estão aí, vocês são muito importantes, claro. Mas tem muita gente que fica nas entrelinhas e que são extremamente importantes. Então, por isso, eu quero chamar aqui, por gentileza, o presidente da Federação Baiana de Futebol, o nosso querido Ricardo Lima. Ricardo Lima, que teve essa missão de, mais uma vez, coordenar esse campeonato, sendo o porta-voz dessa nossa Federação Baiana. E queria lhe perguntar, Ricardo, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Prazer ter vocês na Casa do Futebol Baiano. Muito gratificante poder olhar esse auditório e ver da maneira que ele está. Meu, muito obrigado. Qual foi a sensação de você conseguir, depois que terminou, que o campeão ergueu a taça, deu aquele alívio, assim, rapaz, a gente fez bem feito. Não tenho dúvida, né? Um momento em que nós temos a certeza que o trabalho foi bem feito e, principalmente, ter acabado dentro de campo da forma que foi. Um jogo em que as equipes, qualquer uma poderia ser campeã e sagrou-se campeão, o Esporte Clube Bahia. Ricardo, muito obrigada. Acho que você é um dos caras que não entrou em campo, mas acabou dando um show de bola, porque, sem você, na presidência, esse campeonato, certamente, não teria tido a maestria da condução que aconteceu. Pois é, homens de visão, né? Tanto o Flávio Gonçalves, como o presidente da federação, Ricardo Lima, expandindo essa, prestando um serviço, né, pro público baiano, que está espalhado pelo mundo, espalhado pelo Brasil, pra trazer tantos jogos assim em TV aberta. Foi um ponto importante, né, presidente, nessa nova fase de campeonato baiano. Sem dúvida, né? É importantíssimo o apoio que nós recebemos, tanto do governo, principalmente da TVE, e é um trabalho que é feito em conjunto, não só pela presidência da federação, que é composta por mim e por Manfredo, mas por toda a nossa diretoria, colaboradores, principalmente os clubes, né? Sem eles, seria impossível nós fazermos uma entrega tão bem feita como foi a do campeonato baiano 2023. Maravilha. Parabéns, presidente. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Nós vamos nos proporcionar também esse campeonato tão disputado, né? A gente teve dois campeões no interior nos últimos anos, isso também por conta do apoio que a federação dá pra esses clubes. Vimos o Jacuipense chegar na segunda posição pelo segundo ano seguido e o Bahia conquistando finalmente seu quinquagésimo título, que estava entalado na garganta do torcedor. Mas, enquanto o presidente pode ficar aqui, né, porque eu vou chamar agora um cara que pensa fora da caixa. nosso Flávio Gonçalves, diretor do IDEB, Instituto de Rádio de Infusão do Estado da Bahia. E o IDEB, gente, compõe tanto a TVE, né, que é a TV, como a Rádio Educadora FM, que é a nossa rádio, né, uma das mais tradicionais do Brasil, e a TV Educa Bahia. E o Flávio Gonçalves é o diretor-geral do IDEB e ele que teve essa ideia de falar, olha, estamos em época de pandemia, a gente vai levar, enquanto os estádios estiverem fechados, o máximo de jogos possíveis pra esse povo. E ele, eu falei, velho, você não vai conseguir fazer isso. Ele falou, quer apostar? Eu vou conseguir. E o homem conseguiu. Cada ano que passa, ele vai transmitindo mais jogos. Muito boa noite, Flávio. Seja bem-vindo e parabéns. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite pra quem tá acompanhando pela TV, pelas nossas redes sociais. A nossa satisfação de construir essa parceria com o povo da Bahia, com o futebol da Bahia. Por onde eu ando, as pessoas comentam comigo da importância pro futebol baiano, que foi a TVE abraçar o campeonato baiano, tanto da Série A quanto a Série B, intermunicipal, sub-20, feminino, que a TVE transmite. Esse ano foram 44, mas tem muito futebol ainda na tela da TV esse ano. Serão mais de 80 jogos de campeonatos da Bahia transmitidos ao vivo. Esse investimento que nós começamos lá atrás, com o Ricardo, já na presidência da federação. Ricardo, esse ano 44, mas nos últimos três anos, foram mais de 120 partidas da Série A transmitidas ao vivo na TV em três anos. Isso no modelo anterior, só pra vocês terem uma ideia, demoraria 10 anos pra tantos jogos acontecerem ao vivo na TV. E isso foi feito em três anos. Nós estávamos conversando antes aqui do evento, o campeonato carioca, pra vocês terem uma ideia, nesse ano foram 19 partidas ao vivo na TV. O campeonato gaúcho, 16 partidas ao vivo na TV. Então, o que nós estamos fazendo aqui é permitir com que, de fato, o povo da Bahia possa assistir, possa acompanhar. Quero agradecer a parceria com os dez clubes que participaram desse campeonato esse ano. Dizer que realmente foi muito bonito, afinal, aquele momento de respeito. Dos atletas da Jacuipense, dos atletas do Bahia, se parabenizando. A gente sabe que, infelizmente, nossa sociedade está muito violenta, desnecessariamente violenta. E vocês que estão dentro de campo, vocês são referência. E pra nós que transmitimos isso na TV pública da Bahia, nós temos a felicidade de transmitir jogos com fair play, com respeito aos árbitros, com respeito aos torcedores e também com respeito aos atletas. Todos nós somos seres humanos, merecemos ser respeitados. Violência não leva ninguém a lugar nenhum. E que bom que nós conseguimos, Ricardo, mostrar esse campeonato dessa forma. Então, parabéns à federação que organizou o campeonato. Montar essa tabela não foi fácil para que nós pudéssemos fazer toda essa transmissão. Mas tudo isso aconteceu. E não tenho a menor dúvida que, nos próximos três anos, nós vamos continuar avançando com o futebol da Bahia, nessa parceria com a Federação Baiana e com vocês que fazem parte disso. Porque quem está em casa, está assistindo, está podendo ter a oportunidade de assistir agora o futebol da Bahia, chegando em outros lugares. Eu recebi mensagens do Rio Grande do Sul, eu recebi mensagens do Pará, de pessoas tirando foto e assistindo. Olha a importância do que nós estamos fazendo para o futuro, para que novos investidores venham apoiar o futebol da Bahia. Já tem casos importantes de novas parcerias acontecendo. E tenho certeza, Ricardo, que com você liderando esse processo e com o Edinaldo na CBF, o futebol da Bahia vai continuar crescendo. E podem contar conosco, você sabe disso. Tem seis anos que nós temos essa parceria. E você, agora eu vou dizer uma coisa. Eu vou passar a palavra aqui para o Ricardo, porque o Ricardo vai fazer um discurso. Rainan, sai Rainan, entra Ricardo, para que ele possa usar o púlpito aí e fazer o discurso dele. Maravilhoso. Sobe a plaquinha aqui de substituição, Ricardo, por favor. A casa é sua. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho e até para que possa representar a toda a Federação Bahia de Futebol. Eu gostaria que o doutor Manfredo Lessa e Thaís Galvão estivessem aqui ao nosso lado, porque são fundamentais para que a gente possa fazer com que essa engrenagem rode com perfeição. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa do Futebol Baiano. Antes de discursar, eu preciso fazer alguns agradecimentos, porque, como dito aqui, nada se faz sozinho. E eu gostaria de iniciar cumprimentando e agradecendo ao governador do Estado, o excelentíssimo senhor Jerônimo Rodrigues, ao vice-governador do Estado, Geraldo Júnior, nosso Geraldinho, ao nosso senador, Jax Wagner, sempre atencioso, para com os assuntos do futebol, ao secretário do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, Davidson Magalhães, que hoje aqui representa o governador, ao nosso querido Vicente Neto, diretor-geral da Sudésbio, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, doutor Alíomar Brito, doutor Júlio Travessa e doutor Salomão Rezedar, desembargadores do Tribunal de Justiça e promotoria de justiça, desembargadores do Tribunal de Justiça. Aos promotores e promotora, doutora Thelma Oliveira, ela que tem sido uma parceira do futebol baiano, sempre atenciosa e muito cuidadosa com tudo o que envolve ao torcedor. Ao chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, doutor Pedro Maia, ao Procurador de Justiça do Ministério Público, doutor Nivaldo Aquino, sempre atencioso e que me acompanha, acredito que no mínimo aí uns 12 anos. Então, um grande abraço, meu amigo e irmão, doutor Nivaldo Aquino. Ao comandante-geral da PM, Coronel Coutinho, ao comandante da região metropolitana de Salvador, Paulo Sérgio Simões, ao comandante do BEP, parceiro de todas as horas, Tenente Coronel Elbert, Muito obrigado, Coronel. Sem a Polícia Militar, seria impossível realizarmos essas quantidades de jogos e, principalmente, numa mesma capital, jogos simultâneos, às vezes no mesmo horário ou com a diferença pequena. A Polícia Militar é importantíssima para garantir não só a segurança de todos, mas, principalmente, de toda a sociedade que se dirige para uma partida de futebol. ao meu grande e querido Antônio Carlos da Brax, a quem eu peço uma salva de palmas, aqui está presente e que apostou no Campeonato Baiano para que a gente pudesse fazer uma entrega totalmente diferente. Eu chamei para uma parceria e mostrei a ele o produto que nós tínhamos. Ele hoje está aqui e deixo muita vontade também, mas os senhores tenham certeza que o Campeonato Baiano, ele hoje está no patamar e, em breve, ou hoje, caso ele queira, estaremos anunciando grandes novidades para os senhores, principalmente para os clubes. o meu compromisso com os senhores foi sempre diminuir os custos, fazer com que a receita dos senhores aumentassem e, assim, vocês pudessem investir no critério técnico. Então, Carlos, meu muito obrigado. Ao presidente da Arena Fonte Nova, a Dênis Cedreira, um parceiro inquestionável. Esse que está aqui do meu lado dispensa comentários. Então, a você, Flávio, minha gratidão eterna. Assumo para mais um mandato, assumi para mais um mandato agora no dia 16 e, se não fosse a TVE, não sei o que seria do futebol baiano, principalmente num momento difícil de pandemia. Fica registrada aqui a minha gratidão e, acredito que, dos clubes também. Ao presidente do Sindicato dos Atletas, o grande baixinho, Morgene Lopes, obrigado pela parceria. Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Gabriel, procurador-geral do Tribunal de Justiça, doutor Aldo Vandro Fragoso, presidente da Arfoque, Roque Leônidas, presidente da GAP, um parceiro de todas as horas, um grande emo. Aos nossos deputados em especial, deputado Roberto Carlos. Meu muito obrigado, deputado. Além de desportista, uma pessoa incrível e que, se falar do futebol baiano, precisamos falar dele, porque é um elo muito importante com a política e facilitador do nosso trabalho e dos nossos pleitos na Assembleia. Então, deputado, estaremos juntos sempre. Conte com a federação, porque ela está a serviço dos clubes e do seu mandato também. Ao grande e querido Bobô, que aqui não se faz presente, mas sempre também atencioso. Ao procurador do município de Lauro de Freitas, doutor Henrique Tanajura, que nos abraçou quando chegamos aqui. E aí eu faço um agradecimento especial ao nosso advogado, doutor Lázaro, que aqui está presente e que também fez esse elo para que nós pudéssemos estar instalados hoje no município de Lauro de Freitas. Ao coronel Jorge Inácio Diniz, ao nosso ex-comandante-geral da Polícia Militar, coronel Mascarinhas e corregedor da Federação Baiana de Futebol. Muito obrigado, coronel. O senhor sabe o carinho e a presença que tem pelo senhor e é sempre importante essa parceria que o senhor tem com a Federação Baiana de Futebol. Ao major Cristiano Paraíso, sempre presente em tudo que a federação solicita ao Batalhão de Camaçari, ao major Márcio Pitangueira, comandante da região de Lauro de Freitas, ao presidente da CEAF, Jailson Macedo, e ao vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, doutor Manfredo, por meio dos quais eu cumprimento todos os diretores e colaboradores da federação, presidentes de clubes, atletas, membros de comissão técnica dos clubes, da Série A e dos demais que aqui se fazem presente, torcedores, desportistas, parceiros, auditores do tribunal e membros do Conselho Fiscal da Federação, ex-atletas, imprensa e todo o corpo de advogados aqui representado por doutor Sérgio, doutor Lázaro e os demais que estão aqui na plateia. Era preciso, gente, antes de discursar, fazer esse agradecimento, porque sem essas pessoas o futebol não acontece. Às vezes, só a figura do presidente é enxergada por todos, mas não é assim. E eu faço questão de dividir com vocês todo o sucesso que nós tivemos no Campeonato Baiano no ano 2023. Então, nesta noite, nos reunimos aqui para premiar os melhores do Baianão 2023. Atletas, profissionais das comissões técnicas, árbitros, parceiros e aqui, cumprimento e parabenizo também cada um dos indicados e, em especial, ao Esporte Clube Bahia e ao Esporte Clube Jacuipense, campeão e vice-campeão desta edição. É sempre um momento especial comemorar mais uma edição do campeonato. Não tenha a menor dúvida disso. Chegamos ao final desta temporada com a sensação de realização e dever cumprido. Não perdemos nada. para nenhum outro campeonato. Eu diria a vocês que, mais uma vez, entramos para a história em todos os aspectos e isso será entregue aos senhores com números, medições que a Federação fará juntamente com a TVE para que os senhores tenham a noção e a consciência do que se tornou o Campeonato Baiano, principalmente a nível de transmissões. nos últimos três meses tivemos os estados da capital e do interior dos nossos estados lotados. Palco de espetáculos popular e as redes balançando 103 vezes ao longo dos 51 jogos realizados. Houve muito trabalho, dedicação e entrega muito antes da competição de fato iniciar. Preparamos isso ainda em outubro quando fizemos o Conselho Técnico. Então, um trabalho em equipe que envolve todos os setores da FBF, todos os segmentos que dão suporte e que aqui eu fiz questão de citar, os clubes participantes, os árbitros que muitas vezes são crucificados, mas precisamos ter um pouco mais de cautela e entender que o processo é de mudança e a federação através da sua comissão e o presidente Jailson vem fazendo isso com muito profissionalismo. Precisamos acreditar e não desacreditar nesses profissionais e aí fica o meu apelo principalmente de respeito a toda essa classe. A satisfação de ver os estados novamente ocupados pelas torcidas de todo o estado é imensa. O amor do torcedor baiano ficou ainda mais evidente pós-pandemia em que houve um aumento significativo de público nos estádios em especial o retorno das famílias. Temos imagens belíssimas gravadas pela TVE e o retorno da família aos estádios talvez tenha sido a nossa maior conquista nessa edição. Em paralelo tivemos ainda recorde de audiência nas partidas, recorde de público, o que mostra a importância das transmissões permitindo que o nosso produto seja ainda mais acessível ao público nesse momento de grandes dificuldades que passa a sociedade brasileira. Então, por isso, o meu agradecimento especial a você, Flávio. Nas últimas edições, houve ascensão dos clubes do interior e aí eu falo das últimas edições mesmo. Tivemos aí Bahia de Feira chegando, Atlético chegando, Atlético duas vezes campeões, campeão, a Jacui Pense chegando duas vezes. Então, mostra o trabalho de gestão que esses clubes estão enxergando e a profissionalização que vem tendo no futebol, futebol dito pelo interior. Eu não gosto de chamar assim, me permitam, futebol é o futebol, seja da capital ou de qualquer outro lugar, é o futebol. E a gente precisa da igualdade de tratamento. dentro de campo vibramos com a atuação de craques capazes de encantar torcedor e dar a alma pelos seus clubes a cada rodada. A temporada de 2023 vem comprovar que o futebol é a razão essencial que mantém pulsante essa paixão, esse amor que faz o futebol acontecer e ser possível. se não fosse a paixão nenhum de nós estaríamos aqui. Que possamos fortalecer ainda mais essa parceria, federação, clubes, parceiros, TV, para tornar o futebol baiano ainda mais inclusivo e democrático. Que ele se desenvolva em cada canto do nosso estado. descobrindo talentos, gerando empregos e movimentando a economia das cidades. Porque é isso que nós vimos a cada canto que nós fomos. Para que exemplo melhor do que aconteceu em Riachão do Jacuípe? Não foi somente a cidade de Riachão que parou. Foram diversas outras cidades que se encontravam naquele dia em Riachão do Jacuípe. Meu último agradecimento, ele vai para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, um baiano que assumiu há pouco e vem mudando a cara da CBF e do futebol brasileiro. Tem sido um parceiro incontestável em atendimento a todos os pleitos não só da federação mas principalmente do futebol baiano. E aqui o Esporte Clube Bahia representada pelo doutor Vitor Ferraz. E o Esporte Clube Vitória por Fábio Mota são testemunhas do esforço que o presidente da CBF vem feito. Então, fica aqui o meu agradecimento especial a essa figura que só tem nos ajudados. Que juntos possamos construir pontes para que o futebol baiano possa unir do trabalhar trilhar caminhos cada vez mais promissores que o tornem ainda mais fortalecidos reconhecidos e respeitados não só dentro do nosso estado mas fora dele. O futebol baiano pulsa em nossas veias e estará cada vez mais forte enquanto o presidente for e aqui estiver representando vocês estaremos juntos e fortalecidos. Meu muito obrigado a todos vocês fiquem todos com Deus me perdoem se me alonguei. Muito obrigado aí ao presidente. Muito obrigado a gente pelas palavras. Eu vou pedir para vocês três ficarem aqui. É, exatamente. Por favor. Vocês três. Flávio está liberado. Está liberado, Flávio. Está liberado. Hoje eu que libero. Ele é meu chefe. Eu estou liberando ele. Papéis invertidos? Será? Não. Olha, a gente vai manter aqui o Ricardo Lima a Daís e o Manfredo e o Manfredo porque agora chegou o momento já que a gente falou muito dessa parceria do governo do estado com a Federação Baiana de Futebol a Polícia Militar chegou o momento de a gente chamar um representante do governo do estado para aparecer aqui no nosso palco e também ser homenageado. Então a gente chama Davidson Magalhães secretário de trabalho emprego, renda e esporte do governo do estado. Seja muito bem-vindo muito boa noite e aí o Ricardo a Thaís e o Manfredo vão entregar esse prêmio aí muito merecido ao governo do estado. Pronto, e na sequência a gente vai já chamar o representante da Polícia Militar o Tenente Coronel Helbert Vinhatico comandante do BEP ele que também vai receber vai ser agraciado com o prêmio pelas mãos da Thaís e Galvão. Tenente Coronel por gentileza como a gente falou nada seria possível se não tivesse o apoio da Polícia Militar para dar segurança nesses 51 jogos de Campeonato Baiano então muito obrigado e parabéns. É muito importante a gente realmente realçar a importância desses profissionais que mais uma vez como a gente já falou antes eles não estão dentro de campo alguns até estão como a Polícia Militar às vezes entra em campo mas não estão entre os principais então será que a gente consegue uma palavrinha com cada um? Será que a gente consegue? Vamos lá então Tenente Coronel por gentileza Pedi para o Davidson voltar também para dar uma palavrinha rapidinha e o Tenente Coronel fala com a gente também sobre o que foi esse desafio do Baianão ele está subindo também mas o senhor pode pegar a palavra então pronto vamos com o secretário boa noite a todas a todos Ricardo eu queria parabenizar aqui em nome do nosso governador Jerônimo Rodrigues por esse esforço e conjunto aqui o Flávio da TVE por favor Flávio que foi assim a expressão da participação do governo do estado mais diretamente na valorização do futebol baiano muito importante o nosso governador está extremamente empenhado em fortalecer o nosso futebol já chegou ontem já da China mas hoje já nos deu um recado do fortalecimento da inclusive da série B do campeonato baiano das dificuldades que nós sabemos de manutenção dos clubes e da importância que vai ter a participação do estado nessa consolidação nós sabemos da o governo do estado fez o maior investimento desde o ano passado até esse ano no esporte baiano foram quase 200 milhões de investimento em novos equipamentos esportivos construção reconstrução de estádios reconstrução de equipamentos esportivos em todo o estado da Bahia mas entendemos que o futebol é a grande paixão que nós estaremos sempre presentes primeiro foi desde o início com o Wagner a construção de Pituaçu a reforma de Pituaçu que viabilizou um estádio importante para a prática do esporte depois a construção da Arena Fontenova que aliás é uma das experiências de concessão de PPP mais importantes do país que dá uma demonstração dessa eficiência e dessa articulação que o governo do estado tem na valorização do futebol parabéns a federação parabéns a todos os clubes que participaram e espero e é um esforço nosso que no próximo ano podemos ter possamos ter as torcidas de volta porque a grande alegria do futebol é nós termos todas as torcidas dentro do estádio para que isso aí venha de fato ter aquela rivalidade sadia que é a disputa sadia do nosso futebol e quero dizer que amanhã é o aniversário do deputado Roberto Carlos a gente já podia comemorar a partir de hoje por isso que ele disse que vai bancar essa festa toda aqui um abraço a todos boa noite a todos é uma satisfação estar aqui presente obrigado Ricardo pelo convite Manfredo Thaís e a polícia militar ela dentro da sua missão dentro da sua atividade ela buscando sempre fazer a segurança dos eventos futebolísticos mantendo assim a segurança e proporcionando ao torcedor o lazer e o entretenimento mas para isso nós agradecemos como disse a federação aos clubes também aos presidentes dos clubes a própria imprensa que divulga o nosso o nosso trabalho e é como eu sempre digo o futebol ele ele na verdade existem as engrenagens que fazem com que o sistema funcione então não somente a polícia militar como eu disse mas todas essas engrenagens funcionando de maneira harmônica elas fazem com que esse sistema funcione então eu te agradeço mais uma vez a federação a oportunidade de estar aqui o comandante geral o acertíssimo senhor coronel Paulo Coutinho não pôde se fazer presente mas também agradece toda essa toda essa forma com que a polícia militar ela 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 é tratada e reforço aqui que a polícia militar estará sempre 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 à disposição e buscando fazer o melhor sobretudo no sentido de manter a segurança dos eventos futebolísticos fazendo com o que como eu disse é a segurança do torcedor na busca do entretenimento e do seu lazer muito obrigado e mais uma vez boa noite a todos muito obrigado muito obrigado a todos podem voltar para os lugares de vocês e parabéns pelo trabalho durante todo esse campeonato tanto do governo da polícia e todos os envolvidos que estão por trás da bola rolando propriamente dita mas agora chegou a hora de começar essa premiação inclusive falando de gente que pisa no gramado mas que não chuta a bola e olha como o Ricardo falou às vezes são crucificados a gente nesse campeonato baiano teve 12 árbitros centrais e 24 assistentes os jogos das finais do baianão contaram com o auxílio do VAR então a gente vai premiar agora quem se destacou nessa edição o corpo de arbitragem da FBF que fez essa escolha a comissão estadual de árbitros de futebol da Bahia juntamente com a presidência da federação baiana de futebol e a gente vai chamar agora aqui os três que foram os melhores mas a gente vai ver primeiro no telão pois é vocês já viram aí já temos um spoiler então vamos chamar vamos chamar esse trio que foram os bravos do campeonato baiano Diego Pombo Lopez o árbitro central Daniela Coutinho assistente 1 e Luanderson Lima da FIFA todos convidados aqui pro palco pra receber esse prêmio de melhor trio de arbitragem desse campeonato baiano tá chegando ali o Diego Pombo é árbitro modelo meu irmão que o cara é bonito tá chegando aí no shape e estiloso estiloso demais o nosso Luanderson também tá bem demais já no quadro da FIFA é a Daniela Coutinho também aparecendo aqui na nossa Gamecam vai acompanhando ela de pertinho a Gamecam que brilhou na final foram duas Gamecams nessa final de campeonato baiano e eles agora recebendo o prêmio de melhores da arbitragem nesse campeonato baiano parabéns pelo trabalho de vocês posando pra foto também aí mas não é jogador então pode olhar pra foto muito obrigado muito obrigado vocês vamos então exatamente agora a gente vai pra uma premiação que é diferente né é diferente vamos mostrar os indicados pra premiação de melhor auxiliar melhor preparador físico nesse campeonato baiano coloca no telão pois é nós temos Dalton Borges do Jacuipense temos também o Antônio Borges do Bahia e o Leonardo Coutinho do Itabuna são esses os três indicados pois é estão aí no telão e a gente vai mostrar agora o vencedor escolhido pelos profissionais de imprensa como o melhor preparador físico do campeonato baiano vai aparecer na tela o Dalton Borges foi escolhido preparador físico da seleção do baiano em 2023 pois é gente infelizmente o nosso vencedor ele faleceu na última quinta-feira vítima de uma parada cardiorrespiratória a gente fez essa homenagem para ele também para toda a família que deve estar acompanhando a nossa transmissão e a gente vai chamar para receber esse prêmio o Quintino Barbosa que trabalhou os últimos três anos com esse grande profissional o Dalton Borges ele vai chegar aqui ele que faz parte do Jacuipense o cara tão experiente o Quintino Barbosa e com certeza sentiu muito e com certeza sentiu muito essa perda assim como todos nós da crônica esportiva e também do futebol baiano muito boa noite para você Quintino boa noite primeiro parabenizar a TVE por tudo que foi feito nós que trabalhamos no futebol a gente sabe da importância da divulgação da nossa imagem para fora do estado a Ricardo a mudança de postura da federação na organização faz com que os clubes cresçam também Ricardo parabéns faz com que a gente cresça numa velocidade que a federação exige não adianta os clubes cobrarem da federação um campeonato organizado se a gente não se organiza para se organizar esse campeonato e a Dalton é uma perda para nós irreparável ele não era o melhor preparador físico da Bahia ele era o melhor homem da Bahia um cara fantástico de uma família fantástica um cara que só agregou conosco é uma perda irreparável para nós mas que Deus sabe todas as coisas isso aqui é uma forma de a gente homenagear o grande Dalton para a gente eu queria que vocês ficassem de pé e batessem palma porque era um cara fantástico obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado Quintino e realmente é uma falta que vai ser muito sentida como ele falou não é só um grande preparador é um grande homem também um grande ser humano que vai fazer falta e era muito querido sem dúvida bom a gente vai caminhando com a nossa premiação é hora de saber quem foi o professor que deu as melhores aulas hora de a gente saber quem foi o melhor técnico o que mais se destacou desse Bahia não é esse primeiro vamos aos indicados no telão pois é 5% dos votos está chegando o homem o professor levou o Jacupa para a final mais uma vez no ano passado ele não estava voltou esse ano e olha Juliana se tem grandes feitos na história do Jacuipense o João Nilson Veloso está colado está sempre sendo o protagonista nisso e ele vai dar uma palavrinha para a gente muito boa noite para você João Nilson parabéns por esse prêmio o mais votado dentre os três finalistas boa noite a todos é uma grande satisfação que a gente está recebendo esse prêmio parabéns a federação pelo campeonato que foi feito a TVE pela transmissão a gente que participou desse campeonato a gente sabe que o tão grandioso ele foi e a gente só tem mesmo a agradecer e que continue cada vez mais muito obrigado Juliana Nilson parabéns mais uma vez grande professor depois de saber quem é o professor o técnico do campeonato baiano vamos saber agora quem foi o paredão que não deixou nada passar quem ficou ali parecendo uma muralha e vamos aos indicados mais três indicados agora no telão vai aparecer aqui para você Tiago Passos do Itabuna Jean do Jacuipense e Marcos Felipe do Bahia quem será que foi o melhor goleiro hein Ju rufem os tambores tem gente já cantando aqui coloca na tela para a gente o melhor goleiro Jean do Jacuipense olha que votação expressiva em 60,6% o cara fechou o gol nas finais também no campeonato inteiro mas também nas finais olha isso meu amigo tapinha na bola para botar para fora fez grandes defesas nesse campeonato a gente fez um clipe de melhores defesas do campeonato e o Jean apareceu diversas vezes está muito bem entregue esse prêmio difícil escolher uma das principais defesas dele porque o cara realmente arrebentou não passava nem wi-fi parabéns Jean pelo prêmio melhor goleiro do campeonato 2023 obrigado por receber esse prêmio pessoal agradecer a todos os jogadores comissão do Jacuipense minha esposa que me ajuda bastante minha família que também torce muito por mim valeu Jean parabéns mais uma vez vamos seguir agora vamos fazer o nosso campinho o professor já está escolhido foi o João Nilson Veloso o Jean é o nosso goleiro vamos começar agora a montar aquela defesa pronto beleza então vamos de lateral direito quem que foi o melhor lateral direito desse baiano eu acho que foi uma das posições mais disputadas que deu mais dor de cabeça para a gente que acompanhou a montagem dessa equipe que foi selecionada a seleção para os indicados imagine só a seleção do lateral direito mesmo então vamos aos indicados pois é temos João Neto do Itabuna temos o Rafinha do Jacuipense e temos também o Dadinha da Juazeirense vamos lá quem que vai ser vamos ver quem foi o escolhido como melhor lateral direito do campeonato baiano 2023 pois é o Rafinha ele foi eleito com 57,6% dos votos equilibrou excelentes chegadas no ataque ajudou também na composição defensiva marcou o gol deu assistência enfim o cara que realmente dominou a ala direita do campo Rafinha parabéns quero saber o que está passando pela sua cabeça agora primeiramente agradecer aos pais agradecer a minha família que me apoia agradecer o grupo também um prêmio individual muito importante para a gente e só isso aí mesmo tá dito um homem de poucas palavras e muita técnica ali do lado direito do campo do Jacuipense vamos seguir vamos fazer a nossa linha de quatro do campeonato baiano da nossa seleção de campeonato baiano a gente pré-selecionou três de cada e quem votou foram os profissionais de imprensa então a gente vai agora pegar o nosso primeiro zagueiro aí nessa seleção em todo o campeonato baiano vamos aos indicados coloca na tela que a gente quer conhecer no Jacuipense Canu foi um dos selecionados Canu do Bahia olha mais um mais um Canives ali como um dos selecionados e o Jamerson da Juazeirense outro selecionado vamos saber agora quem ganhou e aí palpites Canu do Bahia melhor zagueiro um melhor zagueiro pelo lado direito o Canives venceu tem lances dele aí ele que começou muito bem chegou no Bahia como xerifão mesmo sem a faixa de capitão depois se machucou e voltou a tempo de ser decisivo também na fase final do campeonato baiano e merecidamente vai receber o prêmio dele aqui na seleção do Baianão grande Canu depois de passagem pelo Botafogo agora ele é tricolor de aço e xerifão também no vestiário né Canu parabéns muito obrigado muito feliz estar aqui meu primeiro baiano é um campeonato muito bem organizado agradeço ao Bahia pela oportunidade minha família que está sempre comigo minha filha ela reclamou que eu não ganhei nada está aqui muito obrigado a todos Deus abençoe tchau tchau valeu Canu 54% dos votos para ele foi uma disputa acirrada também foi exatamente mas tem ainda mais espaço para mais um zagueiro nessa nossa linha de quatro não é mesmo então vamos lá para o zagueiro dois nosso segundo zagueiro três indicados na tela agora vamos lá temos Jean-Peter do Itabuna o Everton do Jacuipense Léo Canu mais um Canu misericórdia se não tivesse pelo menos um Canu ganhando a gente ia estar mal na fita mas vamos lá Léo Canu da Juazeirense então que interacido vencedor palpites não vamos ao melhor zagueiro Jean-Peter do Itabuna e olha essa votação 72,7% pois é ele não sofreu gols em metade dos jogos que atuou foi um pilar importantíssimo na grande campanha do Itabuna fez gol e enfim um cara que realmente destruiu na defesa e parece que o pessoal já sabia né e olha ele fez gol em final viu deu Jean-Peter também como melhor zagueiro fala Jean-Peter muito bom quebraram no lance aqui né o homem chegou duro é bom primeiramente eu quero glorificar e honrar a Deus que sem ele eu com certeza não estarei aqui agradecer a federação pelo belo campeonato organizado dizer que é uma honra estar aqui dividindo o palco e a plateia com tantos profissionais competentes nas suas áreas agradecer ao Itabuna que acreditou no meu trabalho e me ajudou a crescer muito nesse campeonato primeiro campeonato baiano saio feliz e obrigado a todos valeu Jean-Peter muito obrigado pela presença aqui também eu sei que foi um desafio para você chegar aqui mas muito obrigado por estar aqui com a gente hoje vamos fechar nossa linha de zaga já temos dois zagueiros já temos o lateral direito já temos o goleiro falta o lateral esquerdo falta agora o lateral esquerdo e a disputa também foi boa vamos mostrar aqui no telão os indicados aos melhores laterais esquerdos do campeonato baiano temos o radar do Jacuipense que chegou na final Nildo Petrolina da Juazeirense que chegou na semifinal e o Elivelton Recife do Itabuna também chegou na semifinal e vamos saber agora quem foi o melhor nesse campeonato baiano rufem os tambores olha ele Nildo Petrolina essa perna esquerda é calibradíssima o cara joga de meia joga de lateral e foi acirrada mais uma votação né Ju 51,2% 36 anos de muito vigor e mostrou ser polivalente nesse campeonato parabéns pelo prêmio obrigado quero agradecer primeiramente a Deus minha esposa que acompanhou a minha vinda aqui a Recife ou a Salvador desculpa e a Roberto Carlos que acreditou no futebol onde eu tinha largado o futebol aos 35 anos causa de uma depressão e graças a Deus Roberto Carlos acreditou no meu trabalho e eu vou ter a atuar no futebol muito obrigado a todos parabéns o esporte mudando vidas que bom que você não desistiu do futebol e que a gente teve essa honra de ver Nildo Petrolina arrebentando mais uma vez arrebentando mais uma vez marcou dois gols no campeonato parabéns Nildo parabéns Roberto Carlos por acreditar no retorno na volta por cima do Nildo Petrolina no futebol só não pode mais confundir Recife com Salvador porque aquela com aquela rixa enfim campeonato baiano é aquela coisa beleza tudo bem vamos então pro meio campo vamos nessa porque eu quero saber quem vai ser o homem de contenção soube que foi mais uma votação apertada rapaz foi então a gente tem aí duas vagas pra volante então vamos para o volante número um aliás são três vagas pra volante uma vaga pro volante bom vamos para o volante de número um indicados na tela temos então Fábio Bahia do Jacuipense temos Herbert do Itabuna e Resinge do Bahia quem será que leva essa? Tcharam Resinge olha ele aí bigode de respeito o bravo na volância do tricolor de aço pois é ele que chegou dominou o meio campo e foi uma disputa acirrada mas ele levou com 60,6% então em meio de tantas chegadas no Bahia ele conseguiu seu xerifão desse meio campo do Bahia marcou dois gols e foi essencial meteu gol inclusive fez um decisivo contra o Atlético de Alagoinhas um golaço até no finalzinho do jogo o Resinge tem alguns que a gente não pode lembrar não porque dá uma feridinha nos outros clubes mas enfim com a palavra Resinge parabéns primeiramente boa noite primeiramente agradecer a Deus por tudo agradecer o Bahia pela oportunidade e parabenizar a todos da federação que fez esse campeonato acontecer valeu Resende boa sorte na Série A do Campeonato Brasileiro é isso gente já temos o primeiro volante agora chegou a hora do segundo volante nesse campeonato baiano quem será que ganhou primeiro a gente vai saber os indicados foram três e a gente vai colocar na tela para você curtir está aí Thiago Corrêa do Bahia de Feira que chegou até a jogar de lateral esquerdo em determinado momento fez gol Knapp da Juazeirense e Acevedo Nicolás Acevedo do Bahia quem será que leva essa eita nós deu o uruguaio Nicolás Acevedo 57,6% dos votos olha o homem aí joga de terno e dá assistência meteu vários lançamentos e o Guilherme Belintani que é presidente do Bahia que vai receber esse prêmio no lugar do Acevedo que não pode estar aqui presente hoje e só uma coisa essa assistência que passou aqui foi para o gol do Kaique no Bavi então dá assistência em jogo importante o cara arrebentando demais aí com a camisa 26 do Bahia muita gente lembrando do Gregory por causa da 26 que deixou saudade agora tem o Acevedo para preencher esse espaço e o Belintani está recebendo esse prêmio parabéns por ter esse jogador no elenco que está na seleção do Bahia o que eu posso dizer aqui representando nosso Acevedo é que ele jogando lembra os meus bons tempos com certeza valeu Belintani o modesto Guilherme Belintani já temos nossos dois volantes já temos nossos dois volantes podemos seguir avançando no meio campo então vamos para o nosso meia da parte direita do campo indicados na tela então vamos lá Clebson da Juazeirense temos também Cauli do Bahia e temos Reinaldo da Juazeirense como meia direita são os indicados vamos então ao vencedor rapaz olha até travou 66,7% dos votos que golaço na final meu Deus do céu o cara assim é um vencedor pesado pesado veste a camisa 8 do Bahia a camisa 8 que o Rainan tantas vezes falou que é uma camisa pesadíssima para se vestir e Cauli parabéns por esse prêmio e por você ter chegado e conseguido honrar essa camisa número 8 do Bahia obrigado boa noite a todos primeiro acho que o mais importante foi o Bahia ter levantado a taça e esse prêmio pessoal estou muito feliz queria agradecer a todos que voltaram e dedicar a minha família que sempre está ao meu lado e também para o pessoal de Porto Seguro que está sempre na torcida meu primeiro baianão foi um título muito especial parabéns mais uma vez parabéns ele que é baiano mas pela primeira vez está jogando no futebol brasileiro foi para a Alemanha jogou na Bulgária e agora que bom que ele está melhor da gripe também que o torcedor do Bahia estava preocupado e já está podendo jogar vamos trazer logo aqui o nosso meia esquerda também a gente já está acelerando aqui na montagem desse elenco está ficando muito boa essa seleção se botar para jogar o brasileiro na Série A já dá para trazer os três pontos para casa contra a atividade vamos lá meia a dois o meia esquerda desse campeonato baiano os indicados Danielzinho Daniel do Bahia Diego Torres do Vitória e Alexandre do Itabuna quem foi o melhor meia esquerda desse campeonato baiano 2023 olha isso 78,8% não deu para ninguém não deu para ninguém meu amigo ele estava no acesso do Itabuna no ano passado levou o time até as semifinais e na Série A marcou duas vezes deu três assistências e olha Alexandre é é aquela eu pergunto para você primeiro parabéns pelo seu prêmio que você está recebendo mas eu imagino o que passou na sua cabeça no ano passado você estava no Vitória da Conquista que foi rebaixado e aí subiu com o Itabuna no ano passado depois e veio a redenção entrando na seleção do campeonato baiano que vida tem um jogador de futebol boa noite quero agradecer a Deus por tudo é como você falou futebol é complicado tem hora que a gente está lá embaixo não a gente está lá em cima também quero agradecer ao Itabuna todos os dirigentes presidente comissão técnica e todos os jogadores valeu Alexandre parabéns pelo prêmio trabalha com gol nosso meio de campo com Alexandre e Cauli e ainda a resenda de Acevedo ali rapaz está ficando bom demais viu Ju eu estou adorando vamos para o ataque esse ataque olha está até parecendo no telão olha o ataque aí meu amigo não posso nem chamar mas tudo bem vamos lá temos Biel do Bahia como um dos indicados temos também Welder do Jacuipense e temos também Kaique do Bahia de Feira quem leva a melhor vamos ver o melhor atacante desse campeonato baiano atacante 1 roda aí Biel rapaz mais um prêmio para um jogador do Bahia Biel olha esse gol voleio caído no chão também foi contra o Atlético calma é só para falar do gol que foi bonito enfim 90,9% dos votos já que o Biel não veio vamos chamar o Vitor Ferraz dessa vez vamos chamar o Vitor Ferraz vice-presidente do Bahia e vai receber esse prêmio do Biel que foi para mim um dos craques do Bahia nesse campeonato um cara que desequilibrou desequilibrou nesse campeonato baiano e recebe esse prêmio merecidamente com 90% dos votos mandou bem demais o Biel e aí o vice-presidente do Bahia três gols e três assistências o cara também trabalha com gol e também gosta de ser garçom para os amigos isso dentro do campeonato baiano parabéns aí Vitor Ferraz o presidente roubou minha piada que seja aqui a primeira conquista de Biel pelo Bahia de muitas que vão vir obrigado valeu Vitão já temos o primeiro atacante agora tem que chegar ao centroavante porque a briga foi boa tivemos briga pela artilharia até o último jogo do campeonato baiano e por isso que eu acho que essa também deve ter sido acirrada pelo amor de Deus coloca na tela aí os três que estão concorrendo a artilheiro ao craque no ataque ao centroavante do campeonato Geando Jacuipense Cezinha do Itabuna e Everaldo Stum do Bahia quem será que vence essa aí meu amigo essa foi disputada opa Cezinha do Itabuna deu Cezinha 57,6% dos votos foi acirrada é foi acirrada olha o homem aí fazendo gol no Vitória tá aparecendo aí na tela o Cezinha que foi o cara que marcou seis gols no campeonato fez de pênalti fez driblando fez de cabeça fez de tudo que é jeito né Cezinha parabéns boa noite a todos primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade agradecer a minha família que sempre tá comigo agradecer a todos que é envolvido do Itabuna por confiar no meu trabalho e agradecer a Deus também parabéns mais uma vez Cezinha e já temos o time completo é isso que eu ia dizer bomba tá na tela a arte com os melhores do campeonato baiano acho que já deu pra montar né e a gente vai colocar aqui no telão pra você ver seleção do baiano 2023 goleiro Jean a zaga tá ali com Rafinha Jean-Peter Canu e Nildo Petrolina Acevedo e Resende na contenção Cauli e Alexandre como meias e Cezinha do Itabuna e Biel do Bahia como o atacante João Nilson Veloso técnico e Dalton Borges o preparador físico essa é a seleção do campeonato baiano minha gente vamos aplaudir né essa seleção é isso é a seleção do baiano mas não acabou por aqui não ainda tem outros critérios aqui pra gente premiar né mas antes de tudo a gente vai ter um prêmio que é diferente é um prêmio diferente mas não menos importante porque assim como você meter gol fazer dancinha fazer jogadas bonitas tem que ter também aquele fair play né Rainer então por isso que a gente fala também que é importante a gente ter um prêmio pra premiar a equipe mais disciplinada desse campeonato baiano então roda aí na tela e foi o Esporte Clube Vitória foi a equipe mais disciplinada que teve apenas 15 cartões amarelos aqui nesse campeonato baiano foi a equipe que foi menos penalizada com cartões então parabéns ao Vitória fez poucas faltas né e também recebeu poucos cartões amarelos agora vamos passar pra categoria daqueles caras que aparecem mais assim da juventude da juventude os caras mais jovens que vão aparecendo a revelação do campeonato mas uma coisinha acho que a gente esqueceu pra tirar uma foto tem como a gente chamar a galera da seleção que tá aqui daqui a pouquinho a gente vai chamar Ju daqui a pouco a gente chama a galera que ganhou da seleção daqui a pouquinho vocês vão levantar pra tirar uma foto com a gente cada um com seu prêmio sobe aqui no palco pra gente mostrar mas vamos pra revelação vamos saber que foi a grande revelação desse campeonato baiano mas teve também uma disputa boa nessa não teve sim né vamos lá temos três indicados na tela temos Jean-Peter do Itabuna o Robinho da Jacuipense e também William do Jacuipense então quem será desses três que levou a melhor Jean-Peter mais uma vez mais um prêmio pro Jean-Peter trabalha com prêmio também né olha o gol dele aí na final na microcâmera ali tocando de cabeça e fazendo esse gol pra equipe do Itabuna e a gente na semifinal né contra o Bahia na semifinal exatamente verdade Ju na semifinal e aí o Jean-Peter vai receber esse prêmio 69,7% ele e o Felipe Quadros é quem tá entregando esse prêmio pra ele né verdade bom eu deixei pra agradecer agora mentira não sabia que ia ganhar eu queria agradecer muito a minha família aos meus amigos que sempre torceram por mim acreditaram no meu trabalho e obrigado esqueci antes foi mal perdoadíssimo né ganha dois prêmios tem a chance aí de corrigir o que não teve essa oportunidade teve essa oportunidade e agora teve a votação ah vamos para os artilheiros agora né tem a artilharia do campeonato que tá dividida ô Reynão pera lá vamos acertar aqui o passo que o negócio é pera lá vamos então para os artilheiros coloca na tela aí os artilheiros desse campeonato baiano que foram dois na verdade né tivemos o Cezinha e o Everaldo cada um com seis gols o Everaldo já recebeu o prêmio dele na final né ele recebeu o prêmio de craque das finais artilheiro do campeonato mas temos dois artilheiros temos o Cezinha que foi o melhor atacante agora vai receber também o prêmio de artilheiro do campeonato Cezinha fez gol desde o começo do campeonato o Everaldo correu atrás conseguiu alcançar o homem que parecia inalcançável o Everaldo conseguiu então os dois merecem muito esse prêmio aí de artilheiro do baiano agradecer mais uma conquista em minha vida agradecer a Deus também seguir trabalhando para conquistar mais ainda parabéns mais uma vez e agora tem uma premiação que eu acho que tem que ser especial tem que ser diferenciada porque as vezes o cara não faz um número grande de gols mas tem aquele gol que é diferenciado pois é tem o gol mais bonito também aí concorrendo ao prêmio né Juliana com certeza vamos então aos indicados Diego Torres do Vitória Kaique do Bahia de Feira e Jerry da Juazeirense vamos ver quem que ganhou quem será hein três golaços ah deu o Kaique 46,5 e esse gol foi na primeira rodada justamente olha o gol o Kaique a finalização que golaço gol do Trêmio D'O eu conheço essa voz viu Rainan olha ele não pôde estar aqui com a gente hoje mas ele teve a delicadeza de mandar um vídeo para a gente que a gente vai assistir agora boa noite a todos boa noite a todos virtualmente né virtualmente né para ele não pôde estar presente aqui com a gente hoje e depois vai receber esse prêmio o presidente do Bahia de Feira está aqui hoje? não né então não tem como entregar esse prêmio ele deve ficar na federação e aí quando ele estiver aqui mais uma vez ele pode retirar esse prêmio é isso chegou o momento agora de saber quem é o craque da galera quem que será? o povo que votou nesse hein votou tanto no golaço como também no craque da galera foi voto popular e a gente vai colocar na tela os indicados do craque do Bahia não temos Biel do Bahia Jean do Jacuipense e Cezinha do Itabuna que briga hein rapaz vamos lá vamos saber quem venceu o povo votou e olha o homem aí ó ave maria pensou que ia ganhar só dois prêmios meu amigo você ganhou foi três Cezinha o craque do campeonato baiano mais de 50% dos votos a gente quer chamar aqui o Manfredo Lessa vice-presidente da federação pra entregar esse prêmio rapidinho vou pedir aqui só pra receber mais uma vez o cara já recebeu dois prêmios então o terceiro vai vir de uma mão diferente então o Manfredo Lessa por gentileza entregando o prêmio de craque da galera para o nosso Cezinha sobrou alguma coisa aí pra falar Cezinha? pedi música né pedi música já que você vai pedir música Cezinha vamos chamar também aqui pra entregar esse prêmio pra você né pra se fazer presente aqui o diretor da Brax o Antônio Carlos Coelho é sempre uma honra e você vai estar aqui presente também na nossa premiação pra encontrar o cara que ganhou três prêmios a gente botou o hat-trick de prêmio o hat-trick de prêmio pra você cumprimentar aqui hoje olha aí o Cezinha ó artilheiro melhor atacante e também o craque da galera agora eu quero aproveitar também todo mundo que ganhou o prêmio todo mundo que foi atleta selecionado para o elenco do Baianão até os onze de linha pra subir aqui todo mundo vem pra cá pra gente tirar uma foto chegou o momento da foto né de registrar todo mundo junto aqui nesse nessa foto oficial aqui na premiação do Campeonato Baiano pra galera que tá em casa a gente tem muita gente aqui no auditório da Federação Baiana de Futebol mas pra galera que tá em casa e tá acostumada nesse horário acompanhar o TVA Esporte a gente lembra que hoje é um evento especial uma noite especial de gala a gente não se arruma assim toda segunda-feira né gente justamente pra gente conhecer os melhores do Campeonato Baiano na próxima segunda estaremos de volta dos estúdios da TVA pra trazer esse programa ao vivo pra você de toda segunda né de sete até as oito da noite e olha aqui fica aí o convite pra todo mundo que tá nessa galera aí do Baianão pra gente poder participar também ao vivo no TVA Esporte não é? então vamos lá? todo mundo sorrindo pra foto? vamos fazer essa foto ó Céssinha podia olha aí o homem tá cheio tá tão pesado tá cheio de troféu não dá pra agachar não que nem aquela foto de jogo aquela foto de jogo uns agachados na frente com o prêmio outros em pé atrás boa e aí fica mais bonito né vamos lá? galera se preparando aí pra tirar a foto da seleção do Campeonato Baiano do 1 ao 11 e o treinador também aparecendo aí ó beleza? obrigado a todos e parabéns pelo prêmio mais uma vez e agora chegou o momento de oficializar né oficializar o grande campeão do Campeonato Baiano vai botar mais uma plaquinha ali ó tô vendo aqui tem duas do Bahia tem duas também do Atlético de Alagoinhas o Bahia foi campeão mais uma vez vai ter outra plaquinha ali e eu tenho que chamar o Ricardo Lima pra dar esse prêmio né nada mais nada menos que o presidente da Federação Baiana de Futebol vai subir aqui pra dar esse prêmio mas antes vamos mostrar o clipe do Campeão Baiano o Chaves pintou na área cruzamento revelado gol vem pra bola pela direita acabou 5 4 10 o Bahia é campeão baiano do nosso time 23 que edição fantástica viu parabéns pra quem editou esse material aí a Ninja Filmes tá aparecendo ali pra seguir com a federação e também com o Bahia com certeza falando em Bahia eu queria chamar os representantes do Bahia que estão aqui junto com os atletas que também foram premiados e os que não foram premiados também se estiverem aqui aliás foram campeões baianos pra subir ao palco e receber esse prêmio das mãos do presidente da Federação Baiana de Futebol Belitane Vitor Ferraz os jogadores do Bahia podem subir aqui quantos times podem dizer que tiveram mais de uma chance de levantar a taça de campeão estadual de uma mesma edição não é mesmo então vamos lá e aí presidente você vai ter essa honra de entregar a 50ª do Bahia meu amigo sem dúvida sem dúvida eu peço que os atletas possam vir ao palco o presidente Guilherme Belitane já aqui chegando mas eu gosto de ser muito justo né e nós temos uma mulher comandando o departamento de competições da Federação Baiana de Futebol ela deveria ter entregue um dos prêmios acredito que não não houve uma sincronia e eu gostaria que você Thaís como diretora de competições fizesse a entrega da taça ao presidente do Bahia e aos atletas Thaís e Galvão subindo no palco agora então para entregar esse prêmio de campeão baiano para o Esporte Clube Bahia tá chegando aqui a Thaís já tá ali ao lado do troféu Manfredo Lessa também subindo Flávio já vi um cabelo azul já sei que é jacaré quem disse que não ia ter jacaré essa noite olha o homem teve jacaré essa noite apareceu o técnico Renato Paiva também aparecendo aqui muito bem e agora sim os campeões baianos de 2023 vão receber a taça das mãos da Thaís e Galvão diretora de competições da Federação Baiana de Futebol é pesada é pesada chegou o momento Thaís entregou a taça tá na mão dos campeões e agora chegou a hora de levantar essa taça a quinquagésima tá na mão dos homens tá na mão dos jogadores do Esporte Clube Bahia da direção do Esporte Clube Bahia parabéns Bahia pelo título do Baianão de 2023 o técnico Renato Paiva também aqui só pra gente falar mais uma vez o Cadu Santoro também todo mundo tá aqui todo mundo veio então parabéns a todo mundo que fez parte da comissão do Bahia do elenco do Bahia mesmo os que não foram premiados individualmente agora todos fizeram parte desse elenco importantíssimo que conseguiu com méritos erguer a taça de campeão baiano pela quinquagésima vez importante pesado o título pesadíssimo né e aí a gente consegue encerrar a nossa premiação aqui do craque do Baianão os melhores do campeonato baiano 2023 a gente viu a seleção aí do 1 a 11 do goleiro o ponto esquerda como os antigos gostam de falar também do técnico também do preparador físico e a gente entregou os craques os gols tudo direitinho aqui ficou muito justo com a escolha dos profissionais e também do voto popular prestigiando também o pessoal que assistiu todas as transmissões que a gente fez com todo carinho com todo trabalho e que claro também poderiam votar junto com a gente então é isso aí então a gente vai encerrando por aqui a nossa premiação direto da Federação baiana de futebol e olha muito obrigado a todos vocês que compareceram aqui para receber os prêmios e também para dar essa moral aqui para esse campeonato baiano que está cada vez mais abrangente está cada vez mais democrático 44 transmissões em TV aberta e olha 11 de maio 14 de maio na verdade está chegando a série B do Baianão a série B do Baianão que como o Walter Lima falou está com gostinho de série A porque tem time grande tem clube grande brigando também pois é então você vai curtir tudo também na tela da TV tanto no YouTube como na TV aberta a partir do dia 14 um jogo por rodada e depois tem campeonato sub-20 tem feminino intermunicipal é a casa do futebol baiano não tem jeito gente muito obrigado a todos pela presença aqui e você em casa também no YouTube ou na TV que acompanhou a nossa premiação desde o início um abraço a todos olha lembra que vai estar tudo salvo no nosso YouTube lá nas nossas redes sociais da TV é Bahia tá certo? e sem esquecer também que na próxima semana a gente volta ao normal então TV é Esporte toda segunda-feira a partir das 7 da noite agora eu vou pedir para a produção para continuar assim com traje de gala será que rola? tá linda demais Juliana muito parabéns para você muito obrigado a você para você também a toda a equipe da TV é e também a Federação Baiana de Futebol por essa parceria por esse show de transmissão que só foi possível com essa parceria da TV é com a Federação Baiana de Futebol parabéns pelo trabalho gente grande abraço até o ano que vem tamo junto porque você sabe TV é a casa do futebol baiano do futebol baiano do futebol baiano do futebol baiano eu vou pedir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto